Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei eu te amei E o milagre aconteceu e então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir suas vozes O que será que meu Deus pensava Quanto pior com você Acho que eu estava pensando em mim Por que me deu mais do que sou eu Deu muito mais do que eu podia imaginar E ao seu lado eu vou testar Nas horas mais difíceis Eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração Para sempre vou te amar Em Deus não tem um plano para nós É preciso paciência e ouvir Sua voz O que será que meu Deus pensava Pensava Quanto pior com você Acho que eu estava pensando em mim Ninguém me deu mais do que sou eu Eu contigo Eu contigo Eu contigo mais do que eu podia imaginar 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 O que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Por que me deu mais do que sonhei Será que ele me lembrou Quantas vezes Quantas vezes De joelhos a ele Eu morei Me abençoou Eu vou ser Eu contigo mais do que eu podia imaginar Eu contigo mais do que eu podia imaginar Eu contigo mais do que eu podia imaginar Eu contigo mais do que eu enfrentar Eu contigo mais do que Eu contigo mais do que eu podia entender Obrigado.